Olá, estudantes da EJA, estágio 5, tudo bem? Então, aqui a professora Simone, mais uma vez, é uma aula do Eixo Direitos e Cidadania, e nessa aula a gente vai falar de um tema caro da nossa história, da nossa história recente. É uma aula que está dividida em duas partes, certo? Exatamente porque são muitas questões e muitos fatos históricos para analisarmos, então, portanto, a gente vai estudar a ditadura civil-militar brasileira, que durou de 1964 a 1985. São 21 anos de história que a gente deve seguir o que nos orienta um historiador francês que dizia o seguinte, é dever do historiador lembrar a sociedade tudo aquilo que ela quer esquecer, para que esses erros do passado não se repitam novamente, né? Então, por isso, a gente relembra da ditadura civil-militar brasileira para que ela nunca mais se repita, e por isso também essa aula está dividida em duas partes. Para falar sobre a ditadura civil-militar brasileira, a gente precisa entender o contexto histórico nacional, né? O que foi o governo principalmente do João Goulart, né? Que foi eleito vice-presidente com o Jânio Quadros, mas que depois se tornou presidente do Brasil e encabeçou reformas sociais de caráter de base, né? Reformas estruturantes para o país, e que nesse contexto surgem duas grandes forças políticas, de direita e de esquerda, e que essas disputas entre essas duas forças políticas vão culminar nessa ditadura que durou 21 anos. Nessa aula eu vou apresentar para vocês também os nossos governantes militares, né? Os generais que foram proclamados presidentes, né? Eles não eram eleitos pelo voto, não era uma escolha do povo brasileiro, né? Era uma escolha de uma junta militar. E a gente vai conhecer um pouco desses presidentes e dos seus feitos. Não foram grandes, foram feitos, terríveis, para nossa história recente. Nesse período também surgiu uma ideologia de segurança nacional, né? Havia um fantasma que era um fantasma de um comunismo que nunca existiu. E eu trago alguns fatos históricos nessa aula para a gente ver que nunca houve uma ameaça comunista na história brasileira. E esses militares que governaram o Brasil através dessa ideologia da segurança nacional, governaram o Brasil através de atos institucionais. E o mais terrível deles é o ato institucional número 5, que tornou legal a censura, a tortura e a repressão de qualquer força opositora contrária à ditadura civil militar brasileira. Então, são algumas das análises históricas que vamos fazer nessa aula. As ditaduras civis militares na América Latina e no Brasil surgiram para garantir a subordinação dos países latino-americanos ao sistema imperialista e para reprimir toda mobilização popular que almejasse reverter os padrões de superexploração. Portanto, os golpes militares repetiram a violência histórica latino-americana. Ocorreram quando os segmentos das elites civis, aliados aos militares, pretenderam manter as relações instituídas de dominação pelo uso da força direta para a tomada do poder do Estado, infringindo o regime democrático e constituindo um Estado de exceção. Havia a emergência no mundo da Guerra Fria e na América Latina vão surgir diversas ditaduras para garantir no continente americano a hegemonia do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Mas ocorreram algumas situações políticas e sociais na América, como a Revolução Cubana, que fez com que Cuba se tornasse uma ilha socialista, aderindo ao modelo socialista, político, econômico e aliado à União Soviética. Isso gerou um medo de uma comunização nos restantes dos países latino-americanos que enfrentavam problemas sociais parecidos com o de Cuba, inclusive aqui no Brasil. Então, houve também nesse momento histórico nas nações latino-americanas a necessidade de reformas políticas de caráter social para combater as desigualdades e nacionalizar as economias dos países latino-americanos. Isso também impulsionou esse levante dessas forças militares e dessas elites conservadoras das nações latino-americanas que deram origem a essas ditaduras na América Latina. E o próprio contexto da Guerra Fria, o estabelecimento desses blocos de força interferiam na história desses países, inclusive aqui no Brasil. Por isso, nos últimos 20 anos, a historiografia brasileira, ou seja, os historiadores brasileiros, passaram a defender a ideia de que o que ocorreu nesse intervalo de tempo da nossa história, entre 1964 e 1985, foi um golpe, um golpe civil e militar, que instaurou uma ditadura. Isso porque houve apoio de setores da Igreja Católica, das classes médias urbanas, de líderes políticos como o governador, na época, do Estado da Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda, de proprietários rurais, de grandes veículos de imprensa, como alguns jornais que circulam no nosso país até hoje. Por isso que não se fala mais que foi um golpe militar. Também não foi uma revolução. Também não foi um regime apenas. Foi um golpe civil-militar, onde esses setores tomaram o poder e destituíram o presidente, que na época era o João Goulart. Mas por que eles fizeram esse movimento no Brasil? Primeiro, havia um medo de um fantasma que, no caso brasileiro, era imaginário, o comunismo, por conta da Revolução Cubana e das ideias da reforma de base, que são as reformas de caráter social nos setores da educação, nos setores da criação, de legislação trabalhista, de proteção, principalmente ao trabalhador rural, a reforma agrária, que é a redistribuição de terra entre os proprietários de grande e de pequeno porte no campo, foram movimentações e motivações que legitimaram a tomada de poder por esses grupos mais conservadores no nosso país. No dia 13 de março de 1964, o então presidente do Brasil, que era o João Goulart, fez um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, confirmando essas reformas de base, principalmente a reforma agrária. Isso gerou uma comoção desses setores mais conservadores da sociedade, que no dia 19 de março, em resposta ao comício da Central do Brasil, saiu em marcha da família com Deus pela liberdade na cidade de São Paulo. Essas marchas ocorreram em outras localidades brasileiras, porque, ao defender essas reformas, principalmente a reforma agrária, o presidente João Goulart, daquele período, foi considerado um comunista, um esquerdista, como se diz nos dias de hoje. E, por conta disso, esses setores da sociedade, em 1964, juntou-se ao exército brasileiro, que, no dia 31 de março, e na virada do 1º de abril de 1964, deram esse golpe, destituindo o João Goulart da presidência do Brasil. E, no dia 2 de abril, saíram em marcha da vitória. Aqui mostra fotografias da época de 1964, da marcha da família com Deus pela liberdade. E, nos cartazes, eles diziam que o Brasil não será uma nova curva, a família em marcha pela liberdade. Em 2016, esses setores conservadores da sociedade brasileira fizeram uma nova edição dessa marcha. E observem os cartazes trazendo as mesmas frases e insígnias daquele período nefasto da nossa história, que foi o 31 e o 1º de março de 1964. Então, são ideias que ainda estão no presente. Todas as vezes que se fala de reformas sociais no Brasil, se confunde isso com as ideias de comunismo. E aí se fala que há um perigo eminente do avanço do comunismo no Brasil. E aí esses setores mais conservadores tratam de se insurgir defendendo essa moral e esses bons costumes, vamos assim dizer. Então, para evitar uma guerra civil naquele momento histórico, o João Goulart, que era chamado de Jango, deixa o país e refugia-se no Uruguai. Mas, enquanto ele ainda estava no Brasil, os militares já tinham tomado o poder, já tinham tomado a presidência. E é importante frisar isso aqui, houve um golpe civil-militar em março de 1964. É importante relembrar para nunca esquecer. Certo? Então, foi uma ditadura, sim. Os partidos políticos com esses golpes foram extintos e passou a vigorar a Lei de Segurança Nacional. E essa Lei de Segurança Nacional era evitar o perigo eminente de um comunismo que não existia. Apenas foi, então, essa tomada de poder. No dia 1º de abril de 1964, tropas do Exército, sediadas em Minas Gerais, marcharam para o Rio de Janeiro. E no Congresso Nacional, o cargo de presidente da República foi declarado vago, mesmo o João Goulart estando no Brasil. Ele estava em viagem para o Rio Grande do Sul. E lá ele foi deposto porque, junto com os militares, esses setores conservadores da sociedade declararam que o cargo da presidência, que ele tinha abandonado o cargo da presidência quando não ocorreu. Por isso é um golpe. Foi uma ruptura política brusca nas relações sociais, econômicas e políticas do país. Até porque as eleições já estavam próximas. Então, acabou ocorrendo essa tomada de poder pelos militares que colocaram seus tanques nas ruas brasileiras. E vários enfrentamentos de outros setores da sociedade brasileira contra esse golpe que se insurgiram. Inclusive, aqui mostra uma das muitas passeatas dos estudantes secundaristas e universitários em 68 contra a ditadura militar que estava em curso. E, por conta disso, os atos institucionais foram endurecendo ainda mais o regime militar, o regime civil militar. Quem foram os presidentes do Brasil desse chamado Anos de Chumbo? Porque a ditadura militar brasileira também vai ser conhecida na nossa história como os Anos de Chumbo. Com o golpe de 1964, o Brasil passou mais de duas décadas sob os desmandos de uma ditadura civil-militar que foi caracterizada pela violação dos direitos políticos e civis. Nós, brasileiros e brasileiras, fomos impedidos do exercício da cidadania através do voto. Não podíamos escolher os nossos representantes. Vários deputados, vários senadores, vereadores foram destituídos do seu mandato quando da emergência do golpe civil-militar de 64 e do ato institucional número 2, porque os militares passaram a governar o Brasil através de um ato institucional, de uma emenda à Constituição, que, inclusive, a Constituição de 46 foi revogada e escrita uma nova Constituição em 67, em 1967. O nosso primeiro presidente militar foi a Junta, uma Junta militar que depois decidiu pela nomeação do Castelo Branco. Então, entre 1961 e 1964, que é o período que esse golpe está sendo instituído por conta dessas reformas de base, e o governo do João Goulart passou a se aproximar desses setores do trabalhismo e da esquerda brasileira para fazer essas reformas. Então, houve a reação da Marcha da Família, como a gente viu, e o golpe de 64, que foi apoiado por setores da imprensa, do empresariado, internacionalmente pelos Estados Unidos. E, com a junta militar, foi, então, nomeado o Castelo Branco, o general Castelo Branco, para ser o nosso primeiro presidente. Logo do seu primeiro ato de governo, o Castelo Branco promulgou o ato número um, o ato institucional número um, que caçou o mandato de vários políticos e perseguiu diversos opositores. Com o ato institucional número dois, ainda no governo do Castelo Branco, estabeleceu-se eleições indiretas para prefeito, governador e presidente, e o bipartidarismo. Todos os partidos políticos foram extintos e somente dois foram autorizados. o ARENA, que era o partido dos militares, e o MDB, que reuniria a chamada oposição consentida. Só poderia ser oposição aos militares quem os militares permitissem, o que é um contrassenso. Na verdade, não tinha oposição, era nenhuma. Depois, os atos institucionais número três e número quatro, aonde as eleições indiretas para os governadores e prefeitos foram mantidas e fechou-se o Congresso Nacional. E os militares, então, passaram a ter pleno controle sobre as decisões políticas do país. Um plano de ação econômica foi criado, cortando-se os gastos com os setores dos serviços públicos e aumentando o número de impostos. Com o fim do governo Castelo Branco, entra em cena o general Costa e Silva. Há um aumento da repressão nesse movimento, sobretudo do movimento estudantil, que foram os primeiros opositores do regime civil-militar. É criada uma frente ampla de oposição por parte de vários setores partidários brasileiros que estavam excluídos das decisões políticas, inclusive da União Democrática Nacional, que foi um dos apoiadores do golpe civil-militar de 1964. Havia a exigência de redemocratização, só que foi declarado ilegal pelos governantes militares daquele momento. E vem, então, o ato institucional número 5, que é o mais terrível de todos, porque ele fundamenta a ditadura, ele confirma a ditadura civil-militar, estabelece a prisão dos opositores, sem abertura de processo, sem julgamento. O governo passa a controlar os meios de comunicação, censura, certo? A tortura passa a ser legitimada como uma forma de descobrir as oposições aos governantes militares e é o fim do direito a habeas corpus, ou seja, é o fim de qualquer garantia jurídica, de proteção jurídica para qualquer cidadão que se oposesse, que fosse contrário ao regime civil-militar, a ditadura civil-militar. Sai de cena o general Costa e Silva e entra o Garrasta Azul Médici. Com ele, se endurece ainda mais o regime, a ditadura, ao fim de toda e qualquer liberdade, inclusive a de ir e vir, aumenta a repressão e a censura, é criado o DOICOD, Departamento de Organização Política, onde essas prisões vão ser chamadas também de porões da ditadura, onde a tortura vai acontecer, nos porões do DOICOD. Os opositores do regime vão sofrer, além dessas torturas, muitos vão ser exilados do país, a política do ame ou deixo, mas é uma época em que vai aparecer um tal de um milagre econômico, é que nem a música das meninas, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre nesse milagre econômico. Houve uma modernização dos setores industriais brasileiros, mas houve o aumento da desigualdade, a inflação cresceu quase 100%, e é um ufanismo, um exagero do nacionalismo, com propagandas do tipo Brasil ame ou deixo, ninguém segura o país. O futebol vai ser utilizado aqui como uma ferramenta também de divulgar as ideias do regime civil militar, uma ferramenta política. Sai o Garrastazur Médici da presidência, eu estou usando essa expressão porque eles não eram eleitos pelo povo, eles eram nomeados presidentes, esses generais. Sai o Médici e entra o Geisel, o Ernesto Geisel. Aqui começa um processo lento, gradual e seguro de abertura política. No governo do Ernesto Geisel começa essa transição entre a ditadura e a democracia conduzida por eles. muitas críticas desse período, dessa forma de transição econômica. É o fim desse milagre econômico e a insatisfação popular com a ditadura civil militar entra em cena. Cada vez mais as pessoas vão se manifestar contra esse regime político. a oposição política vai ganhar cada vez mais espaço, vai se questionar a tortura porque o jornalista Vladimir Exorg vai ser assassinado em um dos porões do DOICOD. E, com isso, a necessidade e a emergência do fim do ato institucional número 5, principalmente a partir de 1978. E sai de cena o Geisel nesse processo de transição lento, gradual e seguro e entra o general Figueiredo. Há as primeiras eleições para senadores, deputados e vereadores. retornam-se as eleições para governadores e prefeitos, porque também não existiam, eram cargos nomeados, indicados pelos militares. Os militares vão intensificar os ataques aos chamados clandestinos, que, na verdade, são os opositores da ditadura. E retorna-se o pluripartidalismo, a necessidade e a emergência de outros partidos que não fossem apenas o Arena e o MDB, e um movimento fantástico na nossa história. Inclusive, eu nasci em janeiro de 1984, no auge das diretas já. Então, eu também sou fruto dessa história aqui. Então, esses são os nossos presidentes militares e os seus feitos. Não foram eleitos pelo povo, eles eram nomeados por uma junta militar. E aqui eu trago uma fotografia mais para a gente ver, porque a história não tem só nomes, ela também tem rostos. E esses são os nossos cinco presidentes que foram nomeados por essa junta militar durante a ditadura civil-militar, que é de 1964 a 1985. Esses presidentes eram eleitos dessa forma indiretamente em função dessa ideologia da segurança nacional e por conta da forma desses atos institucionais serem aplicados. Como eu falei para vocês, em 1967, uma nova Constituição foi escrita para fortalecer esse regime e o poder desses chefes do Executivo Nacional. emendas foram criadas para dar poderes a esse cargo de presidente e essa lei de segurança nacional que defendia a pátria contra um perigo comunista. E quem era esse comunista, esse perigo? Qualquer um que fosse opositor à ditadura civil-militar. E isso estabelece fortes movimentos de repressão, o que vai fazer com que haja uma luta armada no Brasil dos opositores. Porque alguns dos opositores à ditadura acreditavam que só através da luta armada poderia haver o fim da ditadura. A doutrina da segurança nacional era a disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética na América Latina. Interferia aí nessa ideia. Inclusive, existia a doutrina moral nos Estados Unidos, que era a ideia de que a América para os americanos e só quem podia explorar a América era a própria América. A Organização dos Estados Americanos, o TIER, foram instituições criadas para entregar esses países da América e combater a influência da União Soviética no continente americano. Cuba, por ter feito uma revolução socialista, foi expulsa da Organização dos Estados Americanos. E o TIER determinava que os Estados Unidos podiam interferir em outras nações da América caso houvesse a ameaça comunista acontecendo e, por isso, os Estados Unidos apoiaram a ditadura civil militar brasileira. essa influência norte-americana e dessa ideologia do capitalismo estadunidense fundamentou essa ideologia da segurança nacional e da repressão e do combate a esse perigo eminente ao comunismo. Os atos institucionais fizeram com que surgissem diversos movimentos de contestação. Essa aqui é uma fotografia que é um documento histórico que retrata o assassinato do jornalista Vladimir Azorg na tortura. Aqui, essa foto foi uma montagem, já há documentos históricos que provam que essa foto é uma montagem porque ele foi torturado até a morte e os militares divulgaram que ele foi, ele se suicidou na prisão quando, na verdade, ele foi torturado até a morte. ele foi até o DOICOD prestar esclarecimentos porque, né, e havia a censura e ele nunca mais saiu daqueles porões. E como eu chamei a atenção de vocês, o mais terrível de todos os atos institucionais é o número 5 porque, além de fechar o Congresso, ele caçou mandatos de parlamentares que eram contrários aos militares, determinou intervenções nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, suspendeu as garantias constitucionais, afastou ministros do Supremo Tribunal Federal, coroou definitivamente a ditadura, né, a partir daí a tortura foi institucionalizada pelo governo civil militar como método para a obtenção de informações e repressão de todo e qualquer movimento de esquerda. E nesse momento da nossa história, gente, ser de esquerda era ser contrário à ditadura, não precisava ter uma bandeira de partido, não, bastava ser contrário a isso daí. Quem apoiou o golpe de 1964? Empresários, setores da imprensa, algumas instituições como IPES e IBAD, que eram instituições de estudos sociais, né, a classe média brasileira e os Estados Unidos. Foi estabelecido durante esse período da nossa história um sistema de bipartidarismo, né, onde só podia existir a Arena e o MDB, que era a oposição consentida, né, aquilo que os militares permitiam ser oposição, e só no ano de 1979 é que retornou o pluripartidarismo e vários partidos voltaram à cena política e novos partidos surgiram, dentre eles destaca-se o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressista, né, movimentos de resistência à ditadura foram vários, desde uma frente ampla, né, que vinha no campo das ideias se opondo à ditadura, como setores organizados de luta armada, né, como o MR-8 e o VPR, né, e a guerrilha do Araguaia. Além disso, no campo das artes e do cinema e as músicas, né, os vários artistas que a gente vai ver na segunda parte dessa aula se mostraram contrários e o movimento operário do ABC Paulista, né, os trabalhadores das fábricas de automóveis que foram também contrários à ditadura civil-militar. Os presidentes militares, como a gente já viu, que foi o general Castelo Branco, que reescreveu uma nova constituição para legitimar o regime civil-militar, o Costa e Silva, né, que é o responsável inclusive pela instituição da tortura, o ato institucional número 5, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, né, esses dois últimos aqui que já pensando um processo de abertura e que inclusive vai criar uma lei de anistia, né, e o aparato da repressão era censura, sequestro, tortura, execuções, ataques a bombas e tudo de ruim que vocês podem imaginar que aconteceu nesse período. né, as consequências, além dos milhares de mortos e desaparecidos, né, a gente vai ter também né, uma alta inflação no nosso país por conta desses movimentos. A repressão e a censura atingiram duramente os meios de comunicação, até os jornais que foram favoráveis à ditadura civil-militar, o golpe de 64, acabaram sofrendo essa repressão após o ato institucional número 5, né, e há hoje vários filmes, vários livros, pesquisas, né, que mostram que foi esse período da nossa história e que são, e que foram violentamente censurados e reprimidos nesse período, né, então, por isso eu trago a cena para vocês, né, do que era uma repressão durante a ditadura militar. Não se podia, como diz a canção, beijar sua menina na rua, não se podia ir e vir, não se podia manifestar contra, era considerado inimigo da nação. E como sugestão, sempre, gente, tortura nunca mais, censura nunca mais, ditadura nunca mais, é preciso lembrar para nunca esquecer. E eu encerro essa aula em silêncio, em respeito às vítimas da tortura e aos desaparecidos políticos desse momento trágico de nossa história. da tortura e aos desaparecidos e aos desaparecidos e aos desaparecidos Obrigado.